Fala galera, aqui é o Hérgio trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, um vídeo de League of Legends Faz tempo que eu não trago um vídeo de League of Legends, né? Eu vou trazer a cinemática de 2021, A Ruína Bom, eu vou confessar pra vocês, eu parei com LOL, eu não estou jogando mais LOL Foi uma das metas de 2021 que eu fiz na minha vida, porque assim Primeiro, eu tava muito chato jogar LOL, eu tava tipo viciadão E eu tava jogando porque eu tava viciado, não porque eu tava gostando mais Segundo, todas as mudanças que aconteceram eu não gostei, então tipo Mano, não tem porque eu jogar um negócio que eu não gosto, tá ligado? Então assim, várias coisas aconteceram pra eu parar de jogar LOL Então assim, eu não tô jogando mais LOL Isso não quer dizer que eu vou parar de acompanhar o cenário competitivo E acompanhar as cinemáticas que eles fazem Até porque, mano, competitivo é muito engraçado você assistir E as cinemáticas são muito boas de você assistir Então você fica tipo com brilho nos olhos toda vez que você assiste alguma cinemática E eu quero muito ver o que vai acontecer nessa cinemática Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal Vocês me ajudam demais, galera Muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo, vem curtindo, vem compartilhando E vem comentando aqui no canal Se você é novo, aproveita pra curtir, aproveita pra se inscrever Um botãozinho no seu mouse já vai tá feito e vai me ajudar muito, beleza? Bom, comenta aqui se vocês gostaram dessa cinemática, não gostaram Se vocês gostaram das atualizações novas, se vocês continuam jogando LOL Enfim, fizeram igual eu, desistiam de LOL Porque assim, primeiro, eu não era muito bom E segundo, eu não gostei das atualizações Então é o que acontece, gente Bom, sem enrolação, bora pro vídeo Bora Luz sem cena, quem diria? Me conta o que você fez nisso aqui Vamos consertar na cidade da lama Com a correnteza e os ventos, podemos chegar em três dias Quem diria que a gente ia ver esse casal de novo, hein? E pensar que... Uou Mano, a cinemática tá muito linda, velho Olha isso Eita Ele tá com medo de perder ela de novo Cara, olha os detalhes, velho Fiquei muito louco, mano Os detalhezinhos, tá muito bom isso Nossa, coragem de entrar assim, bem no... Ah, ela usou um negócio de puxar uma alma assim Legal Ah, pequena arma dela Campeão novo? Eu vou chegar até ela Devolva, minha rainha Você vai destruir o mundo Minha rainha? A arma? Ele quer dizer arma? Ela é o meu mundo Parece o Vladimir Aquela skin lá Não, 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 não Não, não, não Lucy, Lucy, Lucy Lucy Lucy, o que você tá fazendo, mano? Presta atenção, velho What the fuck? É a sua mulher Passa a mira Caramba Caramba Oh, louco Oh, louco Caramba Caramba Isso é foda, hein Não aprendeu... Ixi Não aprendeu da primeira vez E deixou ela se ferrar de novo Quem que é? Vayne Legal Oh, acho que é a primeira vez que eu vejo a Vayne numa cinemática Eu acho Ela não vai questionar por que o Darius tá atacando ela? Ou tá bem óbvio que é por causa da... Ah não, então não é a arma Eu achei que era a arma rainha dele Oh, louco Ah, não vai me dizer que a gente vai perder ela de novo, mano Toda aquela coisa de fazer ela voltar pra perder ela de novo Ah, beleza Mas se jogou Ah, ok, beleza Aí os dois morrem Mano Da hora que ele tá aparecendo Realmente aqueles vilões de anime bem poderosos, tá ligado? Você fica tipo, mano, ferrou, velho Mano Eu achei que ia ser... Eu achei que ia ter uma... Uma música, mas não Ah, não acabou ainda Temos que voltar pra buscá-la Senna Não podemos derrotá-lo sozinhos Vai juntar todos os reinos? Beleza, o que que é isso aí? Era pra eu saber? Eu não sei Enfim Pô, galera, foi um trailer Assim, impactante Eu gostei bastante Mano, League of Legends sabe fazer trailer, né? É um negócio assim que É até chato de falar Porque, mano, todo mundo já sabe que League of Legends sabe fazer trailer do jeito que, assim Nenhum outro jogo, jogo pelo menos, faz, né? Sim, eles sabem muito bem vender a ideia Eles sabem muito bem fazer as coisas assim Com que a gente fique penetrado, né? Na animação E, de novo, foi diferente Eu achei que ia ter música Juro pra vocês que eu achei que ia ter música Mas não teve Foi um negócio bem cinemática mesmo Bem, assim, história Então, assim, gostei bastante Quero muito ver quem que é esse campeão novo Não querer jogar Mas, porque eu falei lá no início que eu parei de jogar Mas eu quero muito ver O que que ele vai fazer Eu quero muito ver quem que é essa tal rainha aí Porque pareceu muito aquela coisa do Aphelios Que tinha a divindade lá Que trocava a arma Enfim Quero muito ver o que que ia acontecer aí Quero muito saber quem que é esse cara aí Que pareceu Vladimir naquela skin lá de água Mas, enfim Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês no próximo vídeo Valeu, falou e até Mais